Sevite é com certeza uma das melhores e mais fáceis receitas para a gente fazer no verão Hoje a gente vai fazer um cevite de camarão com manga dentro do coco Primeiro passo para a nossa receita Cortar uma cebola roxa assim em meia lua O mais fininho possível Beleza Vamos colocar no nosso bol A gente tem que tirar as pétalas dela assim Dessa maneira para ela ficar bem soltinha Aqui eu já tenho mais ou menos duas colheres de manga picada O nosso camarão pequeno já foi pré-cozido Um minutinho só na água quente com sal O limão vai terminar de cozinhar ele Lembrando que quando a gente for comprar limão O limão que tem suco dentro ele tem a casca lisinha dessa forma Esses assim com a casca áspera não tem suco Então não comprem esse tipo de limão Suco de dois limões Coentro picado Aqui você pode colocar a gosto A quantidade que você preferir Tomatinho cereja picado também Esses aqui como estão grandes eu vou cortar em quatro Agora a gente mistura todos esses ingredientes Assim Vamos temperar com um pouquinho de sal Azeite E um pouquinho de pimenta do reino Eu gosto de colocar raspas de limão siciliano Eu acho que dá um toque super especial O ceviche que é uma preparação cítrica Vamos mexer Olha só Já está tomando forma Como essas cores são bonitas Dá um contraste bem legal E agora a montagem do nosso ceviche é Em algum prato você coloca uma base de sal grosso Faz um buraquinho assim no meio Metade de um coco seco E aqui dentro a gente vai colocar o nosso ceviche Essa receita é super fácil E fica incrível E para finalizar A gente decora com algumas folhinhas inteiras De coentro Está pronto o nosso ceviche de camarão Manga dentro do coco Espero que vocês tenham gostado E até semana que vem Manga dentro do coco 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 Manga dentro do coco